Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Cobressal e São Paulo pela quarta rodada aí da Taça Libertadores da América e o São Paulo que está bem aí com o técnico Luiz Zubeldia, São Paulo está invicto aí desde a chegada do novo comandante e vai em busca aí de um bom resultado logo mais partida fora de casa e de suma importância aí para as pretensões do tricolor na competição antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do tricolor paulista você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99, então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta tinha aquela questão do Rames, lembra que ontem o Edu deixou para a gente aí no ar se viajaria ou não se seria relacionado para a partida ou não, será que ele tem a resposta Mari? Deu ruído! É isso, Mari e Bruno, tudo bem com vocês? Tenho a resposta, sim, não viajou, embora esteja totalmente à disposição então, pelo terceiro jogo seguido, o Rames não é chamado pelo técnico Zubeldia claro, está perdendo espaço, está se aproximando da próxima janela e talvez o Rames não esteja aqui no segundo semestre mas muita gente viajou importante para a força máxima do São Paulo exceção aos machucados, para buscar, quem sabe, uma classificação antecipada e eu explico como isso pode acontecer se o Tageres, no jogo das 19, vencer o Barcelona de Guayaquil e o São Paulo vencer o Cobressal Tageres e São Paulo estarão classificados um com 10 e outro com 9 pontos e aí, nas duas últimas rodadas, o São Paulo jogando duas em casa o Tageres tem uma vantagem de um ponto mas o São Paulo pega o Tageres no Morumbis o São Paulo terá como brigar pela primeira colocação do grupo por isso, o Zubeldia hoje deve escalar se o time for num 3-5-2 Rafael no gol Arboleda, Alan Franco e uma dúvida, Diego Costa ou o Ferraresi Igor Vinícius e Michel Araújo no meio de campo, outra dúvida Luiz Gustavo ou ainda o Bobadilha Alisson e Nestor e no ataque Luciano e Caleri mas ele pode tirar um zagueiro e pode ir bem mais ofensivo com o Ferreirinha como terceiro atacante em busca de um time mais ofensivo até porque vai jogar sem pressão, né Bruno? O Cobressal não joga em Honduras joga a 100km da sua cidade em Calama no estádio do seu rival Cobreloa sem quase torcedores nenhum aliás, o Cobressal melhorou muito, viu Bruno? depois da derrota pro São Paulo no Morumbi o time que tinha dois pontos no campeonato chileno fez mais oito empatou duas e ganhou duas o último empate com o Colo-Colo saiu da zona de rebaixamento mas ainda não é suficiente pra fazer muita pressão em cima do São Paulo o jogo é as nove e meia São Paulo e Cobressal vale classificação pro Tricolor Bruno e Mari é, se o Cobressal melhorou o Tricolor melhorou mais ainda exatamente ele vai enfrentar o Cobressal quer um resultado positivo tá numa sequência numa batida muito boa comandado pelo Subeldia e mais uma vez o Tricolor paulista não contará com o Rames Rodrigues amém do meu dia é isso aí, moleque o São Paulo está em Calama considerada a porta de entrada do deserto do Atacama vai encarar pela Libertadores o Cobressal e provavelmente o frio e os fortes ventos característicos desta época do ano na cidade do norte do Chile uma vitória pode valer a classificação antecipada do Tricolor para a próxima fase e melhorar ainda mais os números do invicto técnico Luiz Zubeldia que em quatro jogos ganhou três e empatou um o que temos que fazer é colocar uma ideia ou um processo de funcionamento que nos dê mais segurança e nos aproxime de um resultado positivo disse o treinador a um resultado positivo jogar fora do Morumbi não tem sido um problema recente para o São Paulo nas últimas quatro partidas longe daqui quatro vitórias com 11 gols marcados e apenas dois sofridos logo mais o fator casa não deve fazer muita diferença a favor do Cobressal já que a partida vai acontecer em Calama onde o time chileno praticamente não tem torcida aliás Calama fica a 700 quilômetros da sede do clube que não vai poder jogar em seu estádio porque não teve aprovação da Comebol o time chileno está na lanterna do grupo com apenas um ponto em três jogos mesmo assim vive um momento de festa porque no último dia 5 completou 45 anos de existência Zubeldia deve escalar o São Paulo com Rafael no gol Diego Costa Arboleda e Alan Franco Igor Vinícius Bobadilha Alisson Rodrigo Nestor e Michel Araújo Caleri e Luciano por sinal artilheiro tricolor na temporada com sete gols assim como na partida do final de semana contra o Vitória o treinador não relacionou Rames Rodrigues para a viagem ao Chile mesmo o meio estando bem fisicamente por sinal desde a sua chegada Zubeldia utilizou o jogador apenas no clássico contra o Palmeiras quando o colocou em lugar de Luciano aos 38 minutos do segundo tempo Rames tem contrato até junho de 2025 e a partir do final do mês deve desfalcar o São Paulo para defender a seleção da Colômbia na Copa América fora de campo o clube ofereceu as instalações do CT e o estádio do Morumbi a Internacional Grêmio e Juventude para que pudessem treinar e jogar em meio a tragédia causada pela enchente no Rio Grande do Sul medida que não será necessária no momento já que a CBF cancelou todas as partidas envolvendo os clubes gaúchos das quatro divisões até 27 de maio Está aí o São Paulo entrando em campo jogando fora de casa contra o Cobressal foi um jogo que eu lembro bem no Morumbi o São Paulo teve dificuldades para abrir o placar demorou foi só na segunda etapa mas conseguiu resultado positivo foi importante e agora o Tricolor está numa outra vibe tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores o Subeldi organizou rapidamente a casa está girando o elenco a perspectiva é boa perspectiva é excelente essa é a verdade o São Paulo está jogando muito bem os últimos jogos com a presença do Subeldi um treinador enérgico ali na beira do campo contagia obviamente os jogadores ele está começando a fazer o time jogar da forma que ele pensa que é muita intensidade ali no meio de campo jogadores pisando na área jogada pelos lados do campo um time equilibrado no sistema defensivo um time compacto tudo aquilo que a gente falou agora em Apuque em relação ao Galo que é esse equilíbrio o Subeldi está conseguindo com o São Paulo e é só o início de trabalho muita coisa vai acontecer jogo de Libertadores você precisa do resultado independentemente do desempenho da performance mas a expectativa ela é muito boa com o trabalho do Subeldi com o São Paulo de verdade hoje você imagina uma vitória ou você pensa que o São Paulo pode até golear o Cobressal Loirão você está me perguntando um palpite palpite vai 2x0 para o São Paulo nesse jogo com o jogo bem controlado pelo São Paulo eita está confiante hein Dedê seguinte vamos seguir então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Cobressal e São Paulo o Tricolor vai em busca aí de um resultado positivo para se manter ali em cima da tabela gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99 TININENER бой TINENER TINENER Obrigado.